3, 2, 1, foi, 100, direita 5 longa subindo com 20, direita 5 longa subindo e 20, alto 5 pela direita e 20, alto 5 com 20, alto 3 pela direita com esquerda 3 mais lisa, 50, direita 3 mais com 100 subindo, esquerda 5 longa subindo, quarta no final, junto, de alto 5 pelo meio, alto 5 pelo meio e 50, para esquerda 5, com esquerda 5, alto 5 pela direita acredita e 100, direita 3 não corta, desacomoda, lisa, 20, esquerda 3 lisa, corta no final, direita 5, 30, alto 5 pela direita com 20, para direita 5 corta, esquerda 5 corta, 30, direita 4 corta, lisa, e 150, direita 5 corta, 30, esquerda 5 corta, longa, 30, alto 5 pelo meio e 100, para alto 5 pelo meio e 30, para direita 5, direita 5, 20, alto 5 pelo meio e 100, alto 4 pelo meio, com 30, e atenção, para esquerda 3, 90, esquerda 3, 90, 30, e 30, esquerda 5, junto, de alto 4 pelo meio e 100, direita 5, descendo, direita 5, 20, direita 5 no roteiro, esquerda 4, esquerda 4 não corta, junto, de direita 3 menos, corta, junto, de esquerda 3 menos, corta, e 30, e esquerda 3 menos, corta, e 30, alto 2 pela meia direita, não é 2, desculpa, perdão, é 5, não é 2, ali é 5, aqui pela direita, com 20, damos 100, perdão, 100, lá em cima, aqui vai embora, agora é um alto 5 pela direita, e 20, vai, ah, caralho, esquerda 3 corta, agora mexe, vai embora, esquerda 3 corta, 20, direita 2, corta, 180, 20, descendo, direita 3 menos, junto, de esquerda 2 corta, água, né, e ponte com água, acredita, esquerda 5, 50, para alto 5 pelo meio, com alto 5 pela esquerda, acredita, descendo, direita 5, no roteiro, subindo, não corta, e 50, direita 5 subindo, e 20, direita 5 corta, e 20, para esquerda 4 corta, com esquerda 4 corta, 50, para tensão alta, sobre direita 2, descendo, direita 5, descendo, e 50, subindo, alto 5 pelo meio, junto, de alto 5 pelo meio, e 20, para alto 5 pela esquerda, junto, de esquerda 5, alto 3 pela esquerda, junto, de atenção, direita 2, 90, Alto 5 pelo meio, 20 Para a esquerda 3, menos, menos, corta Esquerda 5, corta Alto 5 pela direita Alto 3 pelo meio, com direita 3, corta Descendo Direita 5, corta Esquerda 5, com 20, subindo Direita 2, mais, corta, curta Direita 2, mais, corta, curta, 20 Direita 5 Direita 5, com alto 5 pelo meio Junto de direita 5, corta 30, lama Esquerda 5, corta, longa 20 Esquerda 5, esquerda 5 Aqui, aqui, esquerda 5 Direita 3, menos, corta Junto de esquerda Esquerda 4 e 100 Esquerda 4, 100 Direita 5, com 20 Esquerda 5 Junto de direita 5 Junto de esquerda 5 Junto de esquerda 4, longa Esquerda 4, longa, 20 Direita 3 Direita 2, mais Junto de alto 3 pela direita Descendo Descendo E 20 Esquerda 3, descendo Esquerda 5, lisa, rápida E 100 Direita 4, longa E fecha 3, corta Corta no 3, 20 Direita 5 Direita 5 Alto 5 Pela esquerda Descendo Direita 5 Subindo Para alto 5 Pelo meio Junto de alto 5 Pela meia esquerda 50 Direita 4, corta lisa Corta tudo lisa Junto Esquerda 4, fecha 3 Corta tudo 4, fecha 3 Corta tudo Corta tudo Alto 5 Alto 5 Pela meia esquerda 100 Para direita 3 Curta, lisa Direita 3, curta lisa Junto de esquerda 3, mais E 20 Alto 5 Pela meia esquerda 50 Esquerda 3 Que fecha 3, menos Corta no final Corta no final Direita 3, mais Subindo Junto de alto 5 Pelo meio E 50 Direita 3, longa longa E fecha 2 Descendo Fecha 2 Descendo Junto de atenção Esquerda 2 Descendo, não corta Esquerda 2 Descendo, não corta Esquerda 3, corta Alto 5 Pela direita Junto de direita 5 20 Esquerda 5 Esquerda 5, corta longa Alto 5 Pela direita Esquerda 4, corta Junto de direita 4, corta E direita 4, corta Direita 5 No roteiro Junto Esquerda 4, mole Esquerda 4, mole Junto de alto 5 Junto de alto 5 Pela esquerda Com 20 Direita 5 Junto De alto 4, pelo meio Junto Esquerda 4, corta descendo Junto de direita 3 Junto de esquerda 2, corta Junto de direita 5 50 Esquerda 5 Esquerda 5, 20 Direita 4, corta 20 Esquerda 3, não corta Esquerda 3, menos no roteiro Esquerda 3, menos no roteiro 20 Direita 5, corta Junto Esquerda 5, corta E 100 100 Para a esquerda 5, corta Direita 4, corta Direita 4, que peste a 3 Corta no 3 Esquerda 5 Alto 5 Pela esquerda, voa 20 Direita 3, mais no roteiro Esquerda 5, corta Junto E o com Esquerda 5, corta 50 Alto 5 Pela direita, com 20 Esquerda 4, corta 20 Alto 3, pelo meio Com 20 Direita 3, mais Com 100 100 E freio no alto E freio no alto Para a tensão Direita 2, 90 Freio no alto Direita 2, 90 Direita 2, corta Esquerda 5 E 100 E atenção Para a esquerda 2, corta Junto, junto E esquerda 1, 180 Esquerda 1, 180 Esquerda 1, 180 Direita 5 Esquerda 4, junto Direita 4, corta Calma Direita 4, corta 20 Esquerda 3, menos Corta Junto De atenção Direita 2, menos Com ponte Junto Esquerda 5 Direita 5, corta 100 Alto 5, pelo meio Com direita 5, subindo E 20 Para o alto 2, pelo meio Junto e direita 2 Na frente Alto 2, pelo meio Junto e direita 2 Esquerda 2 Alto 3, pelo meio Direita 3 Junto e esquerda 3 Alto 3, pelo meio Junto e direita 3, descendo Esquerda 3, corta Direita 4, direita 3, mais Corta no fim E 100 Subindo Direita 5, mais E 20 5, mais E 20 Para a esquerda 3, corta Esquerda 3, corta Alto 5, pela esquerda Junto e alto 5, pela direita Descendo Esquerda 3 Junto e direita 2, descendo E 30 E 30 30 Esquerda 2, 180 Esquerda 2, 180 20 Direita 3, mais Corta Com 20 Direita 3, mais Corta Esquerda 3, corta Junto e direita 3, corta E 150 Até o último poste É uma direita 5 Junto e alto 5, pela direita E 30 30 Esquerda 5 30 Direita 3 E atenção 20 Para a direita 3, corta Junto e alto 5, pelo meio Com 20 20 Para a esquerda 2, descendo Direita 3, corta Direita 3, corta Direita 3, corta E atenção, atenção Para a direita 2, 180 Direita 2, 180 Esquerda 5, 50 Esquerda 5, 50 Esquerda 4, corta No fim Junto e alto 5, pela direita Com 30 Esquerda 5, corta Junto e direita 5, corta E 100 Direita 5, 100 Direita 5, 100 E a volta para o final 13,50 Irmãe